Estamos no ônibus, que é o shuttle do hotel, para o outro hotel onde é o almoço um dia antes do casamento, que é amanhã. O casamento é de dois jovens brasileiros, mas com origem italiana, ele. E finalmente os filhos estão casando, porque lógico, essa gente não é da minha idade, são os filhos de amigos que estão finalmente casando. Eu estava esperando por isso, porque quando acabou a leva dos casamentos nossos, só se a gente fizer festa de divórcio. Mas não, porque agora tem as criançada que vai casar, e por sorte convido os mais velhos. Estamos perto de Viterbo, que é entre Roma e Florença. Ai, era para chover e está lindo! Ai, que bom! Olhem que lindo! Um buffet super italiano. Pasta! Bono! O jardim é lindo, está começando a encher. Olha aqui a minha mamãe. Olha que bonitinho e romântico esse gazebo. E daí tem os vários barzinhos, um com vinho, outro com drinks e o Roberto. Olha, a gente veio visitar Viterbo, uma das cidades medievais mais lindas da Europa. Que linda! Que linda! Nossa! A cidade dos papas, que os papas vinham aqui, porque tem termas, 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 aquela água boa. Aí eles recuperavam, entendeu? Então a gente quer ir aqui, que é a cidade medieval, mas olha só, isso é aquela arquitetura racional que eu falei do início do século XX. E as misturas, então está aqui em 1930, mais ou menos. E aqui uma coisa bem mais antiga e aqui também, sem mexer. Olhem essa que parece ser uma igreja românica, mas dá para ver como é antiga? Dá para entender? Tipo, de pé. Não levem tudo que eu falo a letra, porque eu não estudei arquitetura, então é um pouco de observação, um pouco eu leio, um pouco eu aprendo. Uau, é muito linda! Quem me segue há um tempo sabe que eu digo, você vira a esquina na Itália e você se surpreende com outra maravilha. E tudo vem acompanhado de ótima comida e ótimo vinho, diferente em cada região. Aqui em Viterbo a gente está perto de Roma, por isso que os papas vinham aqui, porque eram termas, spas, perto de Roma. Não, esse cantinho aqui é impressionante. E olha, e a Roma, que geral é a direção de Roma. Que lindo! E se eu estou entendendo bem, a Santa Rosa é o padroeiro daqui e cada 3 ou 4 anos eles fazem uma estátua em setembro, que são carregadas por 100 homens, está vendo? pelas ruas pequenas de Viterbo e fica iluminado. Se consegue ver hoje, dá para ver, dá um reflexo aqui. Eu podia ter lido um pouquinho sobre a história, né? Um pouquinho, assim. O Roberto acaba de falar uma coisa bem interessante. A Itália está cheia, mas cheia de cidades maravilhosas, que você se surpreende, como elas são lindas. E tem tanta arte, o céu aberto, você vai em Florença, tem umas estátuas de Bernini, de Ambulonha, praticamente zero segurança. Outra pracinha, assim, Ampassar. Uau! Olhem só o palácio onde fica a Asla, que é tipo o INPS deles, direção geral. E essas pessoas loucas que fazem essas viagens só de bicicleta. Imagina, que loucura! Mas bom para eles, mas... Esse é um palácio Farnese, que em Roma também são lindos. Esse é do século XIII, então, de 1200. Esse aqui que recebeu... Ai, meu Deus! Vai, Robbie! Palácio Farnese era da família Farnese, que havia esses papis, e ele, cardinale, diventava Farnese e diventava Papa, mas a irmã era a favorita de um outro Papa. Ah, 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 ah. Gente, já estava achando esse cantinho lindo, aí eu virei, olha que lindas essas colunas, daí olhamos para a direita... Oh! As amiguinhas. Gente, essa cidade medieval é tão real, tão real que parece Disney. a ironia. Adorei essa loja, esse antiquário tem várias coisas bonitinhas, outras que eu não gosto, mas... E a senhora estava falando como, hoje em dia, os preços de peças de antiquariado estão metade do que era antigamente. Por causa da crise, um pouco, em geral mundial, e porque o gosto das pessoas mudam. Então, eles não querem mais peças de antiquariado. Uma peça que vocês viram que eu fotografei com orientalismo dentro e fora, é uma peça de fim de setecentos, ela falou. Assim, você põe numa casa moderna, fica lindo. Olha só. Uau! Aqui tem um monte de lojas modernas, tem até a Tiger que eu falei o outro dia. E é engraçado como a Itália é assim. Não tem muitas cidades grandes, tem muitas cidades pequenas e todas essas cidades de província tem lojas multimarcas. Aqui tem a Kiko. Aqui tem a Kiko. Estamos chegando. Olha, está vendo aquilo que eu falei antes? Como chama, Rob? Máquina de Santa Rosa. Ah. E hoje, por sorte, eles vão acender. Daqui a uma hora, mais ou menos. É uma santa de mil e duzentos. Olha só. Morreu cedo. Meu! É só, assim, é elétrico mesmo, um botão. Que lindo, nesse sal. E aos pés eles distribuem hoje, acho que tem vinho, biscoito e torres. Olhem só, chegou a comida. Está todo mundo esperando. Olhem só, para ajudar as regiões com terremoto, então eles dão feijão com torresmo. Uma contribuição aos pés dessa... Como que chama o carro? Não, como eles chamam. É, conseguimos um e dois. É boníssimo. O restaurante onde a gente veio jantar. Que bonitinho. E tem patos dormindo. Aqui está tendo um aniversário de 18 anos do nosso lado. Dentro do restaurante, né?